Turma, espia só a conversa do nosso companheiro ali Olha o tamanho da mandioca, 5 anos no mato Aqui não Eu vou falar um negócio pra você Ali no caso, só pra quem não conhece A mandioca que ele tá falando ali É o chifro do animal, né? Quando tem ali a bitola do chifro ali bem grossa Eles falam, ah rapaz, ali tem o tamanho da mandioca Do mesmo jeito ali que ele falou Só que assistindo esse vídeo aqui Eu lembrei de uma fazenda que tem ali Depois de Rondonópolis, que é aqui perto da minha região, né? Lá tem uma cidade chamada Pedra Preta E lá, rapaz, tem uma fazenda assim Que é um cerrado fechado No caso, a gente chama ali de fazenda tradicional ali Onde o Caboclo abandonou a fazenda ali Pois ele não tem o conhecimento ali Pra poder adquirir e colocar uma tecnologia Dentro da propriedade E aí ele tem uma boiada dentro dessa fazenda E pra vender essa boiada Ele faz igual o companheiro fez ali Ele chega e fala assim, ó Eu vendo tanto, muito abaixo do mercado O cara tá abandonando a pecuária, né? E não tá conseguindo vender a fazenda Ele fala, ó Eu vendo essa boiada por tanto O que você conseguir pegar lá A gente conta no curral E depois eu te vendo aí Por esse preço que eu te ofereci Aí no caso ali Ele nem tem os piões dele O comprador tem que levar a piãozada A piãozada tem que ir dentro do cerrado E a maioria do gado Ele tem que pegar desse jeito E eu tenho que pegar no laço Porque a boiada fica ali Em torno de dois a três anos Dentro do cerrado Já virou bicho brabiza Tá pior do que antes O trem é bagunçado, hein turma? É só pra vocês verem O que é uma fazenda tradicional Aqui no Mato Grosso, beleza? Beleza?